Boa tarde, tudo bem Samuca? Fala Vitão! Tudo bom? Tudo certo! Quem tá em casa, tudo certo? Comigo tudo certo! Na paz, cê estou? Tô dominado! Tô dominado, gostei Samuca, é isso aí! Vamos falar do Grêmio, futebol, Porto Alegrense, tá em crise! Tô tranquilo por lá? Não! 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 Teve manifestação da torcida, tá em crise, o Grêmio recebe o Atlético Goiâniense no próximo domingo, lá na Arena. A partida tá marcada pras oito e meia da noite. Vamos conferir aí o material, porque o técnico Thiago Nunes deve promover algumas mudanças na equipe. Os jovens, Fernando Henrique, gosto dele, joga bem, Wanderson e Ricardinho, podem começar a partida. Eles ganham as vagas de Matheus Henrique, Rafinha e também Diego Souza. O zagueiro Walter Kahneman, lo argentino, é retorno garantido, cheifão. Cumpriu suspensão por ter sido expulso na partida contra o Fortaleza. Agora pela Copa do Brasil, a CBF divulgou as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da competição. O tricolor enfrenta o Vitória pelo jogo de ida, 27 de julho, lá em Salvador, na Boa Terra. A partida decisiva será na Arena no dia 3 de agosto. Samuca, bem ligeirinho. Torcedores foram lá no CT Luiz Carvalho, se manifestaram, deu um vulco-vulco e também aconteceu que o capitão Pedro Jeromel trocou uma ideia, bateu um papo com o Thiago Nunes. E aí? E aí que a situação está bastante delicada, porque houve uma votação também entre os conselheiros do Grêmio e a maioria decidiu permanência temporária do Thiago Nunes, que está enfrentando uma situação complicada. Ele não sobrevive, eu acho, se tiver mais uma derrota o Grêmio, hein? É, a gente vai até promover daqui a pouco, Samuca, já aqui no Improviso com a Paola do Marketing, que deve estar nos assistindo, para fazer uma enquete lá no nosso Instagram. 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 Isso. Como é que é o nome? Instagram. Aí. Boa. E daí, logo, logo, tem lá, vamos votar, Record TV RS Oficial, para falar sobre as questões do Thiago Nunes. Mas situação complicada, elas existem dia a dia, né? O adversário, muitas vezes, arma uma verdadeira retranca e a vitória parece estar cada vez mais distante. Isso também pode acontecer contigo, na sua vida financeira. A solução pode estar mais perto do que você imagina, não é mesmo? Ana, uma boa tarde, guria. Como vai? Muito boa tarde, Vitor. Exatamente. Olha, tem gente, Vitor, que nem crédito, nem débito. É lágrimas mesmo. Mas a solução financeira está aqui na sexta-feira, para terminar com todos os teus problemas. A solução está aqui na tua tela, meu amigo. Toma uma atitude, toma vergonha. 983-24-8904. Termine com as tuas dívidas. Se você realmente quer que está todinhas, não quer ficar devendo mais nada, nem no cartão de crédito e muito menos no financiamento bancário, já que você está sendo vítima do juro abusivo, pagando a mais dois, três veículos e na tua garagem apenas um, então 983-24-8904, a foto do teu carnê, a foto da fatura do cartão, agora que os primeiros 30 não pagam nem um real pela análise. Então, só me mandar mensagem que o Roger vai te atender ainda hoje, revisar o teu contrato e reformular com 70% de redução da tua dívida. 983-24-8904. Sextou. 70% embarbada, ó, solução financeira, ganhando de goleada dos seus problemas financeiros, a gente, ó, assina embaixo, eu sempre falo sobre isso, pode ligar lá no Passanada, como lo Passanada com o Inter, que anunciou um muchacho uruguayo, 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 Bruno Mendes, como um reforço. O jogador assinou, Samuca, com o Colorado, ó lá, mostrou o manto vermelho até junho de 2022. Ele pertence ao Corinthians, time do Alexandre Gamon e agora o atleta, pelo atleta, o Internacional pagou 500 mil reais, mais o salário de forma integral. O defensor falou que vinha treinando, tem condições de jogar, disse até que é bom, que é forte na bola aérea e na próxima rodada o Inter enfrenta o próprio Corinthians. Só que o contrato do atleta não permite, Samuel, que ele atue contra o clube, exatamente. 500 mil, é? São cláusulas, né? É louco de barato. É, louco de barato. Atualmente no cenário que a gente tem, né? Por exemplo, tem atletas do elenco do Inter e do Grêmio que ganham 500 mil por mês de salário, remuneração. Então ele só pode atuar na próxima partida da outra rodada. O adversário será o São Paulo, aqui no Beira Rio. Boa sorte! Bem-vindo! Faça um bom trabalho. Com certeza, vai fazer. 21 anos é uma promessa. Ah, muito jovem. Jogou a categoria de base do Uruguai, já participou das competições também. Então, Bruno Mendes, bienvenido. E tá precisando, né? O Inter oscila muito na zaga, mas eu acho que agora consegue também tomar um rumo aí, porque o Diego Aguirre tá dando cara, né? Ele também que é uruguaio, grande ídolo, jogou muita bola. Chegou a vê-lo jogar, sabe o cara? Cheguei, cheguei. Ia vê-lo jogar. Gostava do futebol dele? Grande aqui, jogava bem. Paita, Guirrão, fera. Fera. Aguirre, um abraço pra ti, pra todo mundo que tá em casa também. Um bom final de semana. Samuel, tamo junto. Até segunda-feira. E lembrando, tem a rodada, né? Final de semana. Juventude, Inter e Grêmio. Os três jogos no final de semana e a gente traz o resultado, a repercussão toda na segunda-feira. Feito, meu amigo? Combinado, meu amigo. Sextou. Sextou. Gente, tudo de bom. Até. Até. Tchau, tchau.